Televisão! Se inscreva no canal. E aí as a responsabilidade da minha responsabilidade é a é é é E E E E E Oh, man. Teé,そんなわけないでしょ? 私たちいつからそんな関係になったのよ. 真実は小説よりきなりみたい. 私の相手は... イエーイ! Eso ha sido raro. 真実... 真実... ここは... いしょ como mierda voy a saber. 遺跡みたいな場所ね. 意外と冷静なんだな. そうかな. でも正直妊娠に比べたらこれくらい大した問題じゃないわ. シュエルト. ん? シュエルト. ねえ,いつき. さっきの話だけど... 相手は... いないの. それってどういう事なんだ? それってどういう事なんだ? uma pergunta que jamais obtendrá resposta, tá claro? Ok, polícia. Um... O que? Ai, que putazo se dio este cabrón? Esa perra mamada, que? Co... Como é isso? Vou morrer! O que você vai faltar para me pelar? Se morrer! O que? O que é esse印? É isso mesmo. Olha lá. É isso. É isso. Você vai ser um diabo. Isso é sério! O que é isso? Sim. É isso mesmo. Acho que agora está ficando muito bem. Meu sangue é muito forte. Fua fua... O que é isso? É isso. 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 Eu sou o grande grande. É o sangriera. Eu sou o chão. Eu sou um grande grande. Eu sou o grande grande. Eu sou o grande. É isso. Então eu quero ser de você que escolher esse mundo. Então eu quero que escolher esse mundo. As necessidades não são meu problema. Tráganle una falda a la niña Oye negro, no me faltes al respeto Cuando tenemos compañía Coño, donde está la contaminación, a ver, a ver, que yo la vea Me dano uf Mamá, me están violando, carajo Não! Quer dizer, sim! O que você diz, Moris? É... 50, 50 Por que ninguém me falou? Ai! Devo haver parecido um idiota! Que coisa é o nome do Gui 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 do Gui. Não é vil necessário nada do Gui do Gui do Gui do Gui do Gui do Gui. É isso aí. Como isso passa, o Gui do Gui ? É isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia! Correio? Gratidão? Tchau, G8. Correio! Já, Faleio! Eu tenho aí... Eu amo um que eu quero ir agora. Tô... Que eu não sou. Seus! Fiii! Ela é o mundo que mexe! Então, ela é uma vez que você entrei. Não é uma coisa em um jeito. Não é uma coisa que você quer dizer? Não é. Peloar! Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer a mesma hora. Agora? Eu vou fazer a mesma hora. É? Eu vou fazer isso na primeira vez. Eu vou fazer isso. Eu não vou deixar isso. Oi, como é isso? JANTO HALO! É isso aí. Mãe de sexo! Especialmente. Primeira pessoa. Eu não sei falar isso, mas eu não me importo, mas eu não me importo. Veamos a quem se lhe escapa um pezão hoje em dia. Nunca foi tão fácil ver calatas e, em cima, em família. Assim te ve, assim te ve, padre. Para que você não se torne, a Niko não se torne, não se torne. Não se preocupe. Você vai tentar, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Ai, que mulher tão vulgar, e como grita. O que você faz? Mahir, não se preocupe. Isso é, acho que é o que o que eu acho que é o 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 que é. Ai, que bonito. Eu não sabia que era um poeta. Pensando sobre isso, para que eu não se torne, não tem a possibilidade de fazer o que é o que é o que é o que é o que é. Para que eu faça o que é o que é o que é o que é o que é. Eu quero que eu fie o filho. Não, gente, vamos a proceder ao coito. Não, gente, vamos a proceder ao coito. Não, gente, vamos a proceder ao coito. Repítelo até que te lo creas. Não, gente, vamos ao coito. Não, gente, vamos ao coito. Vamos ao coito. Não, gente. Que lindo. Não, gente, vamos ao coito. Não, gente, vamos ao coito. Não, gente, vamos ao coito. Master Chief Todavia não se sabe, senhor Não, não sejam assim, contem-nos, não sejam cabrões Tem que pagar DLC, se queres, o pago, wey Se acabou E isso é tudo? Fámos? É tudo Eu lamento Eu digo que é o Messias e de isso entendo porque eu seguido a Darius Ei, Messias! Não sou o Messias, eu não sou o Messias Está claro, carai, que gente Só o verdadeiro Messias niega a sua divinidade Que? Pois sim que é um bom laberinto De acordo, sim